Eu quero viver tudo o que sonhar No som me envolver e viajar Noites de prazer, seres de luz Dias com você, são tão azuis Que afirmam o amor como algo finito Faz o mundo prosseguir, muito mais bonito Eu quero ficar, na positiva Eu quero ficar, na positiva Vibração, eu quero ficar, na positiva Eu quero ficar, na positiva Muito além do céu, posso enxergar Hoje eu quero ser, o que imaginar Yeah, yeah, yeah Imensidão de amor, cores astrais Estar com você, sempre demais E afirmar o amor como algo infinito Faz o mundo prosseguir, muito mais bonito Yeah, yeah, yeah Eu quero ficar, na positiva Eu quero ficar, na positiva Vibração, eu quero ficar, na positiva 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 Eu quero ficar, na positiva